João J, Velasco Lunilha se ajeita, atenção, o betting começa aqui, saem agrupados, os competidores, Velasco Lunilha foi para a dianteira, tirou vantagem para a telinha, correndo o segundo, Kit Car e Revenger vão emparelhados, último John J, já tentando a quarta e a terceira, tomando o terceiro pelo meio de raia, John J, Kit Car tomou o quarto, último Revenger vão para o final da reta, já vão descendo a grande curva, Velasco Lunilha, dois corpos para o segundo colocado, que é Tenlenha, são os dois primeiros colocados, enquanto John J, Kit Car, o Kit Car, o terceiro, John J em quarto, em último Revenger, cruzaram a seta dos 800 metros, sinais, Velasco Lunilha, Tenlenha, Kit Car, o John J, último perto Revenger, a porta na cabeceira da reta, chegada, já vão contornando a última curva e já entram pela reta final, Velasco Lunilha, 600 metros, tem um corpo inteiro, dois corpos para o segundo colocado, que é Tenlenha, Kit Car vem de mais para mais, pelo lado de fora, buscar o segundo lugar, ao contrário do segundo, já vem buscar a primeira, cruzar os 300 metros, Tenlenha, vai emparelhando e vai tentar dominar, Tenlenha, dominou, dominou, fugiu meio corpo, corpo inteiro, Kit Car, o briga, John J, vem com ele, vão brigando pelo segundo, cruzar os 200, Tenlenha na ponta, Marcelo Meyer, preparado, H na parada, Tenlenha, dois e três, John J tomou a dupla, cruza a faixa final, terceiro, Kit Car, depois Velasco Lunilha, última Revenger.